Salmo para quem tem problemas cardíacos. Neste Salmo Davi pede pela salvação física. Este é um Salmo apropriado para quem tem problemas cardíacos. Senhor, a te clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos a minha voz, quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração, como incenso. E seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal. Para a prática da perversidade. Na companhia de homens que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê? Repreenda-me, será como olho sobre a minha cabeça. A qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo. Mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura. Quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram. E das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes. Enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo em colume. Amém.